Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje como sempre, eu separei alguns assuntos bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar, eu quero falar da votação na loja de itens Ontem começou uma nova escolha da comunidade, como sempre, com 13 skins E a skin mais votada pela comunidade foi a skin da Riley, Really, não sei como é que se fala, enfim Que é essa skin feminina da tela, ou seja, se você gostou dela, você já pode comprar na loja por 1.200 E-Bucks E já que eu toquei nesse assunto de skins, olhem só que interessante Ontem apareceu na loja, finalmente, o gesto em comum chamado Mandou Bem, que é o famoso gesto do joinha Pra quem não tá ligado, esse é o gesto que não voltava na loja há mais tempo Ele não voltava desde o dia 25 de agosto do ano passado, exatamente Mais de 5 temporadas sem aparecer na loja ontem, ele finalmente apareceu Tipo assim, esse gesto não tem nada de mais, tá apenas um joinha mesmo, custa apenas 200 E-Bucks Mas era o gesto mais raro, que não voltava mais tempo no Fortnite Então quem começou a jogar Fortnite na sexta temporada, por exemplo É a primeira vez que vê esse gesto na loja E tipo assim, na semana passada, eu postei um vídeo falando das 10 danças e gestos Que não voltavam na loja há mais tempo E esse gesto Mandou Bem, era na primeira colocação, tá ligado? O gesto que não voltava mais tempo no Fortnite Ontem, finalmente, ele voltou Eu não sei se foi uma coincidência, né? Só porque eu postei vídeo, enfim, né? Se você gosta do gesto, é bom você comprar Afinal, quem sabe, ele pode voltar daqui, sei lá, 3 anos, tá ligado? E bom, só pra encerrar agora aqui o assunto de skins Olhem só, durante o período de Halloween Lá no Fortnite da França, teve um concurso Para criações de skins Ou seja, a galera na comunidade do Fortnite francês Criava alguma skin, fazia o desenho, o esboço Assim como uma concept, né? Como eu sempre trago no canal E os 3 vencedores, no caso 3 melhores skins, ganhavam uma premiação bem interessante E olhem só as 3 skins vencedores Desse concurso lá na França Na terceira colocação, ficou a skin Criada pelo usuário Densetsu Acho que é assim que se fala Ele fez uma skin de Lhama Com um facão na cabeça E um detalhe, como eu disse Era durante o período de Halloween Ou seja, as skins Têm uma temática de terror, tá ligado? E, mano, essa skin da Lhama Ficou muito legal, né? Com um terninho, né? Todo estiloso Mas com algumas manchas Algumas paradas de sangue e tal Deixando a skin bem macabra Na segunda colocação Ficou essa bruxinha Criada pelo usuário Yoko Ele fez dois estilos da bruxinha O estilo dela, digamos que normal E o estilo, né? Com os detalhes ali no peito Ali da roupa, no chapéu Mais brilhante da cor verde, né? Como dá pra ver na tela Essa skin ficou muito, muito Insana E na primeira colocação A skin vencedora do concurso Foi essa skin, mano Olhem só que skin linda Uma skin de vela O cara teve uma ideia genial, tá ligado? Uma skin de vela Derretendo ali Ele também fez estilo Pra cabeça, no caso A parte inteira Praticamente da cabeça Cortada, né? No caso Derretida, melhor dizendo E, mano Essa skin eu achei sensacional E pelos comentários A galera pediu Que elas sejam lançadas No Fortnite Tipo assim A skin da bruxinha Tem uma bem parecida Lançada há pouco tempo No jogo Mas essa skin de vela Eu achei uma ideia Muito, muito legal mesmo Então, quem sabe No ano que vem, né? Afinal, nesse ano Halloween já passou Essa skin, né? Seja lançada Mesmo assim Deixe embaixo nos comentários Se você gostou Dessas três skins vencedoras Ou não E, bom, rapaziada Agora, trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre um bug No modo Replay Que você consegue ver O mapa cheio de neva Tipo assim Estamos agora chegando Perto do mês de dezembro Ou seja O evento de Natal Está muito próximo De ser lançado E no ano passado O mapa inteiro Do Fortnite Ficou coberto de neve No dia 25 de dezembro E, pelo jeito Nesse ano Uma coisa bem parecida Vai acontecer Porque, tipo assim Se você entrar no modo Replay Você consegue ver o mapa Cheio de neva, tá ligado? Não é neve em si Mas é cheio de neva, né? Digamos que deixando o mapa Nesse estilo mais de neve Do Natal e tudo mais Então, quem sabe O mapa, né? Pode estar nessa aparência No mês que vem Mas é claro Nada confirmado Apenas um bug encontrado No modo Replay Mesmo assim Achei interessante Mostrar aqui para vocês E um assunto Muito interessante Que eu separei É sobre uma nova skin Da parceria do Fortnite Com o Battle Breakers Tipo assim Na semana passada Teve atualização massiva Da versão 11.20 E muitos itens e skins Foram encontrados Dentro dos arquivos E dentre as skins vazadas Foi encontrada A skin comum da Razor E a skin época Do Kurohomura E tipo assim A skin da Razor Eu acho que todo mundo sabe Nesse momento Foi dada de graça No modo Salve o Mundo Para quem jogou o jogo Battle Breakers E chegou no level 20 Ou seja Uma heroína gratuita No modo Salve o Mundo Só que dentro dos arquivos Do Battle Royale Ela também foi encontrada Ou seja Ela pode ser lançada No futuro custando 800 Já que se trata De uma skin da raridade Incomum Só que tem outra skin Bem interessante Que também faz parte Do conjunto do Battle Breakers Olhem só A skin do Kurohomura Como dá pra ver na tela No canto esquerdo Em cima O conjunto dela É do Battle Breakers Também Então o pessoal Começou a comentar Algumas teorias A respeito dessa skin Muitas pessoas Estão achando Que o Kurohomura Vai ser um personagem Gratuito Pra quem tem o Salve o Mundo E jogar o Battle Breakers Assim como a skin da Razor Então quem sabe No futuro Vai ter uma outra Parecida do Fortnite Com o Battle Breakers No caso Dando a skin Do Kurohomura De graça Pra quem tem o Salve o Mundo Essa é uma das teorias E faz sim um pouco de sentido E a outra teoria É que o Kurohomura No caso Vai ser lançado Apenas na loja No modo Battle Royale Do Fortnite Afinal Ele foi encontrado Somente dentro dos arquivos Do Battle Royale E não do Salve o Mundo Então a skin do Kurohomura Pode ser lançada Somente na loja do jogo Custando 1500 Mas como eu disse São teorias a respeito Dessa skin Já que afinal Ela foi encontrada Nos arquivos Fazendo parte Do conjunto Battle Breakers E também tem outra teoria Que na verdade Vai ser lançado Um pacote da loja Que você compra Por dinheiro Que vão conter Essas duas skins A skin da Razor E a skin do Kurohomura Também é uma teoria Bem interessante Mas como eu disse Nada confirmado Se tiver outra informação Sobre isso é claro Eu vou trazer aqui No canal para vocês Mesmo assim né Se você joga A Salve o Mundo Deixe embaixo Nos comentários Se você acha bacana Ter essa skin né De graça Aí no futuro Quem sabe Uma nova parceira Do Battle Breakers Com o Fortnite E uma coisa que o pessoal Pede há muito tempo Que volte no jogo É o modo Arena Duplas Tipo assim Teve a Copa do Mundo Em julho Se eu não me engano E foi do modo Solo E do modo Duplas Só que depois Teve o Fortnite Champions Series Do modo Trials E agora do modo Esquadrão Ou seja Faz um bom tempo Já que não tem O modo Arena Duplas Aí no Fortnite Disponível E a galera Tá pedindo bastante Que isso volte Logo no jogo E pelo jeito Isso vai voltar mesmo Porque olhem só No vídeo de ontem Pra quem não viu Eu comentei Que o Twitter Do Dono de Mostarda Tinha sido hackeado Pra quem não sabe O Dono de Mostarda É um membro Da Epic Games Que comenta Muitas coisas interessantes Ainda que vão ser lançadas De vez em quando Aí no Fortnite Só que tipo assim Ontem o Twitter dele Como disse Foi hackeado E o hacker Começou a comentar Um monte de baboseira Então a galera Nem deu bola Porque ele tava comentando Só que teve um dos tweets Que pode sim Significar a volta Do modo Arena Duplas No Fortnite Olhem só Quando o hacker Entrou na conta Do Dono de Mostarda Ele comentou o seguinte Modo Duplas Está voltando No caso O modo Arena Duplas E logo depois disso O Jolf Kelly Acho que é assim que se fala Que é um cara Bem importante Que organiza o Game Awards Que pra quem não sabe É a premiação de jogos Do ano Que vai acontecer agora Já no início de dezembro Ele respondeu falando o seguinte Eu pensava que nós Estávamos guardando isso Para o The Game Awards Ou seja Ele não sabia Que o Twitter Do Dono de Mostarda Tinha sido hackeado E ele comentou isso aí Tá ligado E logo depois Que o Dono de Recuperou a sua conta Ele excluiu esse tweet Feito pelo hacker Mas já tinha sido vazado Pela comunidade Ou seja O modo Duplas Arena pelo jeito Vai voltar no mês que vem Só que claro Não é nada confirmado É apenas uma resposta De um tweet Não é mesmo assim Um detalhe bem interessante Que eu queria trazer aqui No canal Para vocês também Ok E por fim E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei aqui É de um vídeo Publicado no Reddit Pelo usuário Chamado Weekly Scorpion Tipo assim Nesse vídeo Ele mostra um clutch Uma jogada Muito muito insana No modo arena Em que ele conseguiu Ficar vivo Dentro da tempestade Matando vários oponentes E usando o peixe Baiacura Manos É sério Assista esse vídeo Porque a jogada dele Foi simplesmente insana Ainda com uma vitória Royale no final Olhem só esse vídeo aí E aí Vamos lá. 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 Fui.